Eu acho que a sociedade em geral, ou pelo menos algumas pessoas ainda não se aperceberam, de que os verdadeiros governadores ou as pessoas que realmente mandam num país ou num continente não são pessoas, são empresas, são essas empresas que mencionaste. E não é uma questão de achar perigoso ou uma questão de achar que é um roubo de privacidade ou um roubo de identidade. Eu acho é que, como é algo tão acessível e tão fácil de utilizar, as pessoas muitas das vezes não pensam como é que isto é tão simples de utilizar e como é que tudo isto me aparece. Eu, inclusive, já fiz o teste várias vezes, estou a falar, vamos a ter esta conversa agora, e se começarmos a falar de sapatos, de marcas específicas, de eu quero comprar o produto X, vamos lá em Instagram a seguir, e eu já fiz esta experiência, portanto é real, e aparecem anúncios para nós comprarmos esses produtos. Portanto, os nossos telemóveis estão constantemente a ouvir aquilo que nós estamos a dizer e a analisar aquilo que nós estamos a dizer. Mas isto é num caso de um puto de 19 anos, que não é puto, mas pronto, é um puto de 19 anos que quer ir comprar uns ténis. Há casos em que podemos ter políticos a planear um ataque nuclear e há pessoas do outro lado a ouvir. Por isso, eu não acho que isto seja um flagelo do ponto de vista da privacidade. Eu acho é que as pessoas já se habituaram a isso, nunca sabendo que isto está a acontecer. Mas é o mundo em que vivemos, portanto temos que nos habituar a ele e no fundo é isso. Tchau, tchau.